Hoje, nós iniciamos as conversas e as avaliações junto com o governo do estado do Rio Grande do Sul, visando iniciar os estudos para um plano de recuperação judicial fiscal do Rio Grande, similar ao plano que nós estabelecemos pelo Rio de Janeiro. O governador Sartori hoje nos fez uma visita, acompanhado do ministro Padilha, que nos deu a honra de estar presente hoje no Ministério da Fazenda. E nós, então, fizemos uma avaliação preliminar da situação fiscal do estado. O estado já tomou uma série de medidas muito relevantes e muito abrangentes dentro do plano de ajuste fiscal. Portanto, acreditamos que o processo de elaboração do plano e formatação da solução seja relativamente rápida, na medida em que grande parte do trabalho já foi feito. Portanto, estamos avançando. Já vamos começar a trabalhar na quinta-feira, conjuntamente, e a expectativa é de que tenhamos, até o início da semana que vem, uma noção clara de quando este projeto está finalizado, quando aí nós estaremos comunicando a todos. Você acredita que esse acordo vai ser mais rápido do que o Rio? A expectativa é que sim, exatamente pelo fato que o Rio Grande do Sul já fez uma grande parte desse trabalho, número um. Número dois, nós já temos o modelo do acordo elaborado e de todo o trabalho feito com o Rio de Janeiro. Somando-se esses dois fatos, eu acredito que possamos andar muito mais rápido dessa vez. Agora, ministro, esses acordos não vão ter que passar pelo Congresso Nacional, porque há pontos da Lei de Responsabilidade Fiscal que estão sendo colocados como entradas para o avanço desses acordos. Sim. O entendimento da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e da Advocacia Geral da União é que sim, é necessário uma alteração através de uma lei complementar. Em função disso, o que nós vamos assinar inicialmente com o Rio de Janeiro, na quinta-feira, deve ser um termo de compromisso, onde nós nos comprometemos a apresentar um projeto de lei complementar ao Congresso Nacional, nesses termos, e, no caso do Estado do Rio, se comprometendo a apresentar à Assembleia Legislativa um projeto nos mesmos termos. Vamos apresentar isto ao Supremo Tribunal e, caso o Supremo Tribunal ache adequado, ele pode, através de um aliminar, antecipar os efeitos de uma futura lei, como ele fez no caso da renegociação da dívida dos Estados. Justo é, nós apresentamos a ata do acordo com os Estados ao Supremo, o Supremo incorporou esta ata num aliminar e usou aqueles termos como base de um aliminar concedida no início do ano, que entrou em vigor imediatamente, até a aprovação ou não da lei. É evidente que o Congresso Nacional é soberano. No caso do acordo da renegociação da dívida com os Estados, o projeto foi, de fato, aprovado em dezembro e, portanto, entrou em vigor definitivamente. É evidente que a decisão final, nesse caso, caberá ao Congresso. O senhor já tem, qual será o impacto para a União desses dois acordos que estão sendo negociados O impacto no resultado primário da União não existe. Quer dizer, o governo federal não estará fazendo nenhum aporte direto, seja para o estado do Rio de Janeiro, seja para o estado do Rio Grande do Sul. Em termos de capitalização da dívida pública do Rio Grande, no caso, com a União, ou do Rio com a União, sim, as parcelas de dívida que sejam suspensas no período passam a compor o saldo devedor de principal da dívida. Portanto, também não tem um impacto direto. Por isso, não há um impacto no resultado primário da União. Agora, ministro, o senhor falou, pessoal... Com relação ao projeto de recuperação fiscal, porque, como o senhor disse, vai ter que passar pelo Congresso. Quando o governo espera já reenviar esse projeto que foi desconfigurado no ano passado ao Congresso Nacional, tem uma perspectiva? A nossa expectativa será durante o mês de fevereiro, no início da nova legislatura. Ministro, tem alguma previsão de quando os estados do Rio Grande do Sul, por exemplo, deixaria, ou seja, voltaria a deixar de pagar as parcelas, naquela ideia dos 36 meses? A partir de que mês isso poderia começar a acontecer? Existem duas possibilidades. Caso o Supremo conceda um aliminar antecipando os efeitos futuros que virão com a aprovação da lei, se aprovada imediatamente depois da decisão do Supremo. Caso não haja esta aliminar, logo que for sancionada a lei, caso aprovada pelo Congresso. Agora, ministro, no caso da... digamos que o STF conceda essa aliminar, o Rio de Janeiro e, eventualmente, o Rio Grande do Sul, caso esse seja o plano também para o Estado, poderá já obter aqueles empréstimos que são almejados para quitar os salários que estão atrasados? Essa aliminar já concede esse poder ou ainda é necessário esperar para... Evidentemente, nós não podemos antecipar os termos de um aliminar que poderá ou não ser concedida pelo STF. Isso vai depender dos termos da aliminar, caso ela seja concedida. Em tese, sim, poderia já antecipar os efeitos de uma mudança legal que é necessária para que bancos oficiais possam participar de empréstimos ao Estado e o Estado também ser capaz de tomar mais empréstimos, mesmo que de instituições privadas. Resumo, o Supremo poderia, sim, caso julgue adequado, já antecipar também os efeitos dessa mudança legal. Mas, de novo, a decisão de conceder ou não uma aliminária do Supremo Tribunal e, se decidir conceder, é total prerrogativa do tribunal, decidir em que termos será esse aliminar. E a apresentação do Supremo Tribunal já tem valor, empréstimo inicial? A atingir a possibilidade de fazer empréstimos, já que é vetado, emprestar recursos para os Estados com uma situação de modo de alimento? Esta que seria uma das modificações legais através de lei complementar. Então, teria que ter uma lei de qualquer jeito. Note bem, sim, é necessário lei complementar, inclusive, para o Tesouro conceder empréstimos fora das normas atuais ou com garantias, mesmo que garantias muito sólidas. No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, seria com garantia das ações da CETAI. Agora, também, para a suspensão durante o período do acordo do pagamento da dívida, também é necessária uma mudança através de lei complementar. Portanto, por isso é que não haverá, na realidade, um acordo, por exemplo, com o Rio de Janeiro. Haverá um termo de compromisso onde a União se comprometeria a mandar um projeto ao Congresso e o Estado do Rio mandar um projeto à Assembleia Legislativa. E isto só entraria em vigor caso o Congresso aprovasse exatamente nos termos acordados. E pode também ser antecipado por uma decisão do Supremo Tribunal. E o caso do Rio de Janeiro já tem a previsão das contrapartidas que serão existentes? Não, ainda não. O governador e o secretário fizeram uma breve descrição hoje das decisões que já tomaram, que parecem muito adequadas, etc. Mas, evidentemente, isso será objeto de discussões e estudos nos próximos dias. Mas, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, seria um acordo, ministro? Oi? Com o Rio Grande do Sul, seria um acordo ao contrário do Rio? Não, seria exatamente do ponto de vista jurídico nos termos do Rio, na medida em que a lei ainda não existe. Portanto, para isso é um termo de compromisso, visando a fazer isso tão logo que seja aprovada a lei. Ministro, no caso do Rio de Janeiro, vocês pediram, insistiram na questão da venda da SEDAI, que é o principal ativo do Estado do Rio. No caso do Rio Grande do Sul, o principal ativo é o Banrisul. Vocês também vão insistir nessa questão da venda do Banrisul? Nós vamos iniciar os trabalhos conjuntos com o Rio Grande do Sul depois de amanhã. Portanto, é prematuro dizermos aí do que será necessário. Ministro, a ideia de homologação, então, a ideia de homologação de um acordo, essa morreu. Concluímos que já que haverá uma mudança legal no futuro, o procedimento adequado vai ser um termo de compromisso, como dissemos, de alteração de uma lei complementar no Congresso Nacional, de mais de uma, e aprovação pela Assembleia Legislativa do Rio. A União apresentando o projeto de lei e o Rio também. E, evidentemente, isso pode ou não ser antecipado pelo Supremo. Ministro, mas se o governo, se a presidente do Supremo Tribunal Federal conceder a eliminar e os projetos não forem aprovados nas Assembleias Legislativas Estaduais? O acordo é suspenso imediatamente. Mas e os empréstimos que já tivessem sido concedidos? Isto aí tudo será previsto nos termos do acordo. E que possibilidade é de suspenso o acordo de recuperação fiscal? Esse projeto vai valer para todos os estados, por exemplo, o Minas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro? Ou vão ser projetos específicos? Vamos por partes. O acordo assinado, desculpe, o termo de compromisso assinado com o Rio de Janeiro, ser assinado, valerá para o Rio. Com o Rio Grande do Sul? Com o Rio Grande do Sul. Caso seja aprovado pelo Congresso Nacional um projeto nos mesmos termos daquele apreciado em dezembro passado, aí sim valeria para todos os estados que se candidatasse a esse regime. Mas o governo vai enviar projetos distintos de acordo com cada estado ou vai mandar esse projeto de regulação? Um projeto só que vai ser exatamente, vai ser um projeto que pode ser usado já, deverá ser usado por quem já tiver assinado um acordo específico com a União. Porque, na realidade, o que diz isso, esse termo de compromisso? De que o governo federal vai exatamente enviar esse projeto. E esse projeto dará base, não só para esse acordo, para qualquer outro que vier a acontecer. Ministro, esse projeto vai prever a possibilidade de usar o dinheiro desses empréstimos para pagar a despesa com o pessoal, então? Que é uma coisa que hoje é vedada pela LRF. Cada estado tem uma situação diferente. No caso do Rio Grande do Sul, nós vamos analisar qual é a situação do estado. Mas, exatamente, a ideia básica desse compromisso entre a União e os estados é apresentar esses projetos que permitam, em última análise, fechar as contas do estado. Em 2017, 2018 e 2019. Isto é, levando-se em conta todos os compromissos que o estado tem no ano e todas as receitas e tomar todas as providências necessárias. Em termos de corte de despesas, de aumento de receitas, de suspensão de pagamento de dívida e, em último caso, de venda de ativos e antecipação dessa venda com eventuais empréstimos. Minha permissão, isso não abre uma brecha para outros estados acabarem usando dinheiro de empréstimos para pagar o pessoal? Porque vai ser uma mudança para a lei. Não, nós estamos falando de coisas diferentes aqui. Este acordo é específico da União com um estado. Ele não pode ser usado para outro estado. Caso haja a aprovação de uma lei no Congresso Nacional e esta lei for nos mesmos termos do projeto de recuperação fiscal, que foi analisado o ano passado, naquele projeto existiam as condições de elegibilidade pelas quais o estado precisaria dispor para se candidatar e, ao mesmo tempo, o estado tinha que se comprometer a uma série de medidas de austeridade, de contenção e de corte de despesas e etc., para ter acesso ao regime. Então, o projeto já estabelecia tudo aquilo que os estados deveriam fazer para ter acesso a esse regime. Ministro, existe alguma negociação com Minas nesse sentido? Não. Ministro, só para esclarecer a questão do STF, para o Congresso é um projeto só. No caso do que vai ser analisado pelo STF, é uma prévia desse termo? É um documento só que vocês vão mandar ou um para cada caso de cada estado? Não. O acordo com o Rio de Janeiro, que será, portanto, formalizado através de um termo de compromisso, se de fato for finalizado, assinado quinta-feira e etc., será enviado ao Senado posteriormente e ao Congresso. E, no primeiro momento, já enviado ao Supremo Tribunal, visando o Supremo analisar se quer ou não, se acha adequado ou não conceder ou eliminar antecipando o termo do acordo. Agora, resumindo, caso acordos e termos de compromisso sejam assinados antes de uma eventual aprovação de um projeto no Congresso, isso será analisado pelo Supremo caso a caso. E aí a decisão pode ser a decisão que o Supremo julgar adequada, de qualquer tipo. Agora, depois de uma eventual aprovação de uma lei no Congresso, aí todos os estados que quiserem se candidatar ao regime tiverem condições para isso e se submeterem às condições do regime vão entrar baseado naquela lei. Só para entender uma coisa, ministro, que eu fiquei na dúvida. As decepções, no caso da LRF, vão valer para os estados que aderirem ao regime, então? Note bem. Se aprovado o projeto nos termos daquele enviado no último ano, sim, o estado que aderir ao regime, que preencher as condições necessárias para aderir ao regime, teriam, sim, acesso a toda uma série de condições de recuperação fiscal e judicial que não estarão disponíveis para os estados que não fizerem parte. Então ele poderia pegar esse empréstimo para pagar a despesa com o pessoal? Isto vai depender dos termos do acordo. Em tese, de novo, não há um empréstimo necessariamente para o pessoal. Primeiro, haverá um corte de despesas, haverá suspensão de pagamento de dívida e só em caso necessário será o empréstimo antecipando os resultados de uma privatização. Então, portanto, rigorosamente, o recurso que será usado será o recurso da privatização, porque o empréstimo meramente antecipa isso. Tá bom? Obrigado. O Rio Grande do Sul já tem alguma ideia de que contrapartida, porque eles já fizeram algumas coisas que o governo não fez. Mas o que o senhor viu o contrário do Rio Grande do Sul? Quer falar? Eu vou responder a sua pergunta, em seguida o governador vai falar. O Rio Grande do Sul já tomou uma série de medidas que eles vão apresentar tudo isso em detalhes para a fazenda na quinta-feira e nós vamos levar tudo isso em conta. Mas já há um rastreamento aqui? Não, ainda não. Eles vão apresentar na quinta-feira. Tudo o que já foi feito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí